Os guerreiros e essas guerreiras, mulheres de rei e homens de lei, que estão a conformar uma exposição da nossa cidade, para que a nossa cidade possa conhecer o projeto do PTC. Dizer a todos vocês que neste momento eu gostaria muito que estivesse aqui conosco o meu abrigo que me ajudou a trazer esse partido para a Caxias, o Elias Gesso, que eu quero pedir uma grande salva de palmas. Ele não está ao começo, mas o Eli, que é o filho dele, que eu quero saudar aqui com a doutora Isabel, representando o seu peito com certeza lá no céu, está olhando por padrão de Deus. Dizer para vocês a alegria do PTC 36, fazer parte da colegação do prefeito López Gentil e do Paulo Mário Júnior. Prefeito, nós estamos juntos, juntos porque nós acreditamos para o Mário Júnior, nós acreditamos na nossa cidade, que a cada dia cresce mais, nós acreditamos em um prefeito que tem Deus no coração, nós acreditamos em um prefeito que tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. O nosso tempo precisa de ti, para o futuro. Por favor, continuem a ser tratado durante esses quatro anos, planarem a educação a esta cidade. Os companheiros vereadores aqui presentes, os futuros vereadores também que estarão na Câmara Municipal a te dar suporte por uma cidade melhor. É isso que nós queremos. O povo de Cacias está aguardando o dia 15 de novembro para sufragar nas urnas para os 21 anos. Senhor Deus, Senhor Cacias, Senhor Deus, Senhor Jesus, agora é sim, xarão.